É, L.O.I.O. 4x4, já tá... Tá boa, turma. Ó, dá pra dar bom, hein? Só esse Robin saber jogar. Qualquer equipe que levar o balão tá ótimo. Aí, o Robin vai atirar, quer apostar? É, eu falei? Certeza. Falei? Mas o cara tirou bem, vai, Missy. Então a gente pode reclamar. Ele, como Robin, ele atirou super bem. Mas o cara tava parado, dá pra citar na cabeça. É porque ele quer encher a habilidade logo, entendeu? Hum, só a gente quando mata de quadrado. Objetivo? Hum, só quando é no stealth. Assim você só ganha dinheiro a mais. Bom, o pessoal já achou e aqui o xerife... Vocês acharam o xerife, né? Hum, muito bom. Eu vou f***ing kill you. Eu não posso me sentir o seu medo. O que você pensou, Jambai? Eu não posso olhar pra ele. Você viu algo, Robin? Sim. Essa área está clara. Eu não vou levar por lá. Eu vou encontrar isso. Eu vou encontrar você. Tem alguém que está na igreja. Tem alguém que está na igreja. Tem alguém que está na igreja. Eu vou encontrar você. Vai até a igreja para pegar o cofre. Isso não é necessário. Intruder. Você não pode ficar dentro. Pegue o cofre. Nossa senhora. Alertei sem querer. Crie-lo. Combina para pegar o cofre. Me dá atenção. Eu vou encontrar na igreja. Você vê que está aqui. Oxente. Eu estou aqui. Equipo. Caralho de não. É só iria. Quem fez a ir. Ótima. É a minha empatia. Ai, meu pau Ai, minha sita é só cimada Tá, agora tá cimado Espera aí Nossa, o cara me acertou Batei, haha Alguém pega aí Um bom fogo Pra cá, me esqueci Não, ali não tem como, se você tiver um jump pra levantar Nas docas? Vamos pra doc, vamos pra doc, vamos pra doc Aqui, ó, aqui atrás Eu vou pegar aqueles carinha ali Pega, pega agora Ele vai dar agora mesmo Peguei um Nossa senhora, tem muita aqui em cima Ai, me esqueci Ai Mano, que porrada que eu levei, velho Nossa, o xerife tá aqui Parece que eu ia falar Gostei Ou, quase beacertado Puta que pariu todo o cara que tem que ser velho pelo matinho, pelo amor deus. Tô vendo quanto o cara tem atrás de mim, velho. Me mataram! Foi os cara que me matou, não foi os inimigos. Pronto, ele já foi. Quero ficar aí, agora é só levar ele até um baú. Hum, isso é interessante. Boa! Não, pai, você quer uma bomba de... Você quer uma bomba de sei lá... Veneno? Não, veneno não, de... Ah, é que ele tinha tudo branco, cara. Esqueci. Do leste de colher. Os caras estão tudo aí, né? Eu deixei a minha habilidade recarregar que eu... Ah! 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 Talvez haverá mais deles. Você viu alguém? Não, 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 não! Ou seja, eu vou montar o alto, não! Não está... Use mais uma missão! E você achaаф cuidar deles? Se perdeu pessoas! Eu vou te mostrar o que eu vou fazer agora. Vem aí. Ficou. Você não pode me colocar agora. Nossa, ele pegou dois. Três estação já de ouro. Chegou a hora, Mesquita. Nossa hora aí de... Aê, otário! Derrubou? Pode existir um Robin aqui. E esse Robin sou eu. Que tá se matando, né? Lógico, mano. O cara do nada tentou roubar nosso espalda. Vem logo que eu tô conseguindo. Me mataram. O que te matou? De flecha, não sei. Você toma uma flecha em mim. Esse BXX baixinha aí. Mano, a gente tem conseguido pelo menos três, velho. Igual eles, depois. Tá me contentando pra procurar esse manito. Isso é interessante. Tô na caça. Tô na caça. Tô na caça aí. Vocês estão atacando, lutando ou vocês estão... Eu tô tentando. Eu ia tentar levantar o lixo, né, mãe? Tem um cara que tá escondido ali perto. Tem flecha. Ai, caralho. Puta, que preche muito burro, mano. Calma aí, já volto. Eu vou morrer pro cara. Eu morri. O cara tão bom. Não vai embora, amicite. Fica saindo, velho. Não dá, velho. O cara venceu. Se não dá, me cita. Toda hora na parte, você sai, velho. Voltei. Voltei. Puta que pariu. Que ódio. Não dá certo, mano. Derrubei logo o refrigerante na minha cama. Não foi pouco, não. Foi o copo inteiro de refrigerante. Isso aí, cara. Aí, tô indo. Pelo menos três a gente pegou. É um cara de flecha ainda atacando. Tô pegando. Nossa, peguei. O inimigo pegou eu. Vejo você na hell. Mano, três a gente pegou, tá bom. Não vamos falar que tá mal, não. Três bichada, tá boa. Não tá mal. Mano, tem dois robben aqui. Tem. Tem. Mano, cuidado. Cara, os cara tá subindo ali, Messita, os cara tá subindo. Ah, mano, tem dois Robin, não tem como, tem dois Robin, eu tava brigando com um. Foda que já tá demorado demais pra gente... Reviver. Pegou mais um, pegaram mais um ponto, só falta um pontinho, cara. Tenta aí, tenta aí, só tem que chegar perto. Não dá, os cara chegaram perto. Tive uma ideia. Ó, tem alguém de Robin, acho que tá em cima, ah, tá em cima do palanque lá, tentando derrubar. Ó, o palanque, ó. Tô escondido aqui, ó. O cara tá descendo, ele tá descendo, ele tá descendo. Ninguém vai roubar, tô segurando bem aqui. Uma bela estratégia. Mano, cadê os cara, velho? Vem, 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 vem todos, vem todos. Vem logo, vem, 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 vem. Ó, o de alta. Eu vi. Mas vocês demoraram demais, mano. Tô aqui parado, esperando. Rolou demais, velho. Não dá, mano. Tava todo mundo já aqui do tempo que tava esperando, velho. Uau, você pegou a posição de todos os caras. Vai pra lá, Mesquita. Não fica parado, não, velho. O cara tá lá. Os caras vão rodar de novo, ó. Começou a rodar. Os caras já estão... Vai, mano. Não vou sozinho lá, não, velho. Bora, bora, bora. Tô aqui já. Ah, mano, o cara tá pegando de novo, velho. É lógico, velho. Todo mundo fica... Ó lá, mano. Ah, o cara da flecha. Mano, ali é o cara da flecha. Que idioma desgraçado, velho. Boa, time, boa, time. Isso, isso, caralho. Que tesão. Mano, não adianta nada se vocês não estiverem aqui me ajudando. O cara tá tudo de flecha em cima de mim, velho. Ei, você sobe, hein. Meu, para de ficar tentando capturar as coisas, velho. É porque aí os caras demoram pra renascer, senão... A gente vai demorar do mesmo jeito também. A gente tá demorando quase 20 segundos pra renascer, velho. Ó, o cara tá de flecha lá ainda, flecheiro lá que nem louco, velho. Mano, eu vou subir, nossa, você vai ter que matar essa peixe, velho. Onde tá ele? Tá por aí, ó. Tá perto do tesouro lá, ó. Tá mesmo, tá mesmo. Vamos lá, vocês seguram eles, que eu acabei de chegar. Ó o xerife, o xerife matou. Matou. Agora a gente tem que derrubar esse xerife. Tô arrastando o xerife pro meu lado. Boa, boa, boa. Levanta aquela porcaria. Meu xerife tá aqui, velho. Você não vai derrubar ele? Como que eu vou derrubar ele sem habilidade? Não tenho. Cadê os caras com as habilidades? Boa, peguei ele pra mim. Mano, o xerife tá de novo em cima de mim, velho. Ele não vai deixar ele saltar a porra do treco. Boa, moleque. Mano, essa missão tá foda. Amém que eu vou pegar aqui. Nossa senhora, velho. Os dois caras tá aqui. Matei. Boa. Continua, mesquita. Continua, continua. Sem prova. Vai, 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 vai. Conseguiu pegar um. Conseguiu pegar um. Solta, solta, menino. Solta, 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 solta. You knights. vocês não tem habilidade nenhuma aí segura em que os caras chegou mano tá bom velho a gente conseguiu quatro a gente conseguiu quatro tá empatado velho mano olha isso mano mesmo se a gente perdeu ganhar vixi agora a gente tá fudido mesmo se a gente perdeu ganhar bom mano a gente conseguiu bastante choro já nessa aí ó que a gente levou de ouro e a por isso agora entendi por que o senhor tá demorando entendeu né mas mesmo assim mano mesmo assim mesquita olha o que deu pra gente aí velho já é olha o que deu de ouro pra nós tá de boa velho a gente não pode reclamar não foi bem mano tá vendo essa aí você acha que tá mais interessando essa partidinha não tá fazer mais uma dela aí vamos ver se vai rápido que ódio faz deu de logo a feira e vamos ver ó deu bastante de ouro mesquita e quando você ganha lá no bagulho você ganha quinhentos e pouco no do corrida do ouro né não e agora o outro o assalto assalto ao sabe você sabe quanto ganha na corrida do ouro quanto mil mil duzentos só que tá foda ele não tá não tá entrando tá demorando demais a partida